E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como parar de receber e-mails indesejados, tá? Então, digamos que você tenha aí se cadastrado em algum site e de repente você começou a receber muitos e-mails desse determinado site ou marca e você não quer receber mais. Tem uma forma muito simples de você se descadastrar, retirar essa inscrição sua feita lá e não receber mais e-mails. Então, você vai abrir o seu Gmail ou o programa que você utiliza para visualizar os seus e-mails e você vai, por exemplo, vou entrar nesse da Avon aqui, tá me apresentando algumas promoções. Eu vou arrastar tudo para baixo que normalmente fica no fim esse tipo de informação que eles querem que você não veja essa função que é se desinscrever, aqui tá Unsubscribe, tá? Que tá em inglês. Então, você clica aqui nessa opção e ele vai te dar uma conta de descadastramento geral, ó. A sua subscrição foi anulada desta publicação. Então, eu não vou mais receber e-mails da Avon. Também tem um descadastramento ali geral, ó, que aí você se descadastre totalmente, tá? Que aí você vai fazer isso com todo e-mail que você receber que for indesejado, tá? Ó, eu tenho um outro e-mail aqui para mostrar para vocês que é da Gol Linhas Aéreas. Não quero mais receber e-mail de lá. O que eu vou fazer? Arrasto para baixo, ó. E aqui vai ter, ó, caso não queira mais receber nossos e-mails, remova aqui. Então, sempre vai estar no fim do e-mail, tá, galera? Vai estar escondidinho. E aí você vai fazer aqui, ó, o descadastramento. Então, vamos dizer que considera a frequência de envio muito alta e enviar o... concluir o descadastro. Pronto, tá? É assim que você vai fazer com os e-mails indesejados. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!